Aê, 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 meu irmão, o bicho tá pegando e tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. Corta pra dois, ó, eu falei dois, minha filha, é dois, me corta três aqui, me dá a imagem da manifestação. Corta pro cacete com menos outro. Corta pra bomba. Partiu a bomba. GOOOOOOOL! Brasil! Corta agora pro Dinamite. Eu tô vindo hoje aqui pra falar com vocês. Não é o Roberto Dinamite, animal, é Dinamite. Agora aqui, corta pro Marcelo Rezende dizendo Percival. Ô Percival. Eu? Não é assim que se fala Percival. Fala de novo, é Percival. Percival? Não, não, é Percival. E o Percival. 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 Mantente o Percival. Corta pro pessoal da ISPN na final da NBA mandando cortar pra 18. Corta pra 18. Agora, corta pra 18. E aí? Já tá passando aquele gizinho esperto, né? No taco da sinuca pra botar aquela bola na caçapa, né? Cê tá doido, pa? Cê tá doido, pa? Começa o quarto. Vamo! O pessoal tá protestando na rua. Percival, o que que tá acontecendo, Percival? Ó, tá acontecendo que eu também tô protestando também. Agora essa minha onda aí no protesto contra o pessoal que protesta a favor de ser contra a discriminação da liberação de proibir a diminuição do preso da tintura do bigode. Mas, Percival, manifestantes saqueando as lojas, roubando o relógio, o celular. O que que tá acontecendo, Percival? Isso é natural, o pessoal aproveita do ensejo aí pra poder fazer essas coisas mesmo. Mas, Percival, o que que você acha disso? Você acha isso certo, Percival? Não, eu acho errado, mas tamo nessa aí, né? Esse pessoal tá dizendo aí... Tá querendo ou não? Cê tá maluco? Alguém quer? 150 reais o computador, a blusa vai no... Ai, ai, meu dedo. A blusa vai no máximo uns 15. Vamo lá! Antes, corta pra 18. Volta pra mim. O joguinho da palavra tá bom pra c******. E é o nome de um famoso programa infantil. Alô! Tem alguém na linha? Alô! Alô, quem que é? É o Seu Kuk, da família Fed. Ô, Seu Kuk... Ô, Seu Kuk... Ô, Seu Kuk... Meu, mais ou menos, cara, que eu tô... Com a minha mulher aí, não tô aguentando ela. Tá obesa, tá gorda demais. Mas... Mas você também é gordo? Não, eu sou magrelo. Ai! 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 Ixi... Ai! Corta pra mim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, chupa aqui Dança Russa Marquinhos Kuduro Muito bem, vamos ver o que vai ter agora no programa do Grito Júnior com você, meu filho Ih, que incrível programinha da tarde, hoje tá começando, tá muito bom Hoje tem Ana Rick, uma coisa nova, tem também Edu Guedes fazendo ovo frito com sal, coisa difícil de fazer Cara chato, meu irmão, toda semana só fala nessa c***, quer saber? Vai pro inferno, olha aqui, olha aí, segura, pião Cadê o helicóptero? Olha lá, olha lá o helicóptero, olha ali, olha lá Cadê a imagem de cima? Eu quero o helicóptero Olha lá o tio descarregado, olha ali, olha ali, é o helicóptero do Marcelo Sem Dente, onde é que ele tá? Vamos lá, aonde? Largo do Batata, no Largo do Batata, na Avenida das Águas Estalhadas Lá está, ao vivo, Nelson Repórter é com você, corta pro Nelson Repórter Ah, Marcos Paulo Stades, nós estamos aqui no meio do Vale Magaba Nelson, no meio da Manifesta Nelson Os manifestantes, eles são Pacifica Nelson, mas existe uma, existe uma mina Nelson que tá fazendo banda Nelson Tem gente jogando coquetel moloto Nelson, nas lojas um outro Nelson jogou, Paralele Nelson O que que jogou? Paralele Nelson Paralele Nelson O Nelson Repórter, quantos artistas estão engajados nesse protesto? Ah, tem vários artistas nesse protesto, tem por exemplo, o Galvão Bo Nelson, o Ronaldo Fenômeno Nelson Marcela de Nelson, o Pedro Binelson do Big Nelson Brasil O Edson Arantes do Nassi Nelson, que é o nosso grande R.P. Nelson, né? O Ronaldinho Ganelson, o João Antônio Nelson E o molequinho lá, o Fiuk Eu tô vendo uma mocinha ali, ó Qual que é o seu nome, minha irmã? Edileuza E qual que é o seu problema? Meu filho tá possuído pelo capeta Quando eu ouço essa palavra nefasta, eu chamo ele Tudo bom, poderoso castiga? Mais ou menos, mais ou menos A mulher comprou um gato Um gato bonito, cinza Eu não gosto muito de gato Eu prefiro galo Outro dia eu comprei um galo bonito É o único galo que eu conheço que come mortadela A minha mulher fica brava Meu irmão não gosta de gato Porque gato lá em casa tem dois gatos E tem também dois Rottweiler Aí os Rottweiler são grosseiro Os Rottweiler come gato Paca Os gatos ficam parecendo um pano de chão Ficam aquela poça de sangue Aí derra o gato, tem que fazer cemitério pro gato As crianças ficam com raiva do Rottweiler Ela perde a noção, vai lá, chuta os cachorros Aí o Rottweiler vai lembrar Morde as crianças Tô com duas crianças sem perna Tá só com um naco de coxa Aí tem que ficar indo pro hospital A criança chora pra c**** Sente a perna fantasma Mas fora isso aí, tá tudo bem Eu fico feliz que o galo que eu tenho é bonito pra c**** Essa moça tá pedindo uma ajuda a você Mudou, mudou a figurante? Será que a minha ficou encabulada que eu beijei ela? Qual que é o seu nome? Edileuza Não, o nome de verdade Joara Joara? Isso Ah, Joara, o nome esquisito, né? Se meu nome fosse Joara, eu ia ficar triste, paca Porra, imagina chamar Joara Os caras da maquiagem passaram o cabelo branco da menina, olha Vamos lá, que paca Pra falar que tá mais velha Aí eu devo estar com ciúme, porque essa aqui é mais bonitinha que a outra, né? É Mas a outra é mais sensual E cá, qual que é o seu problema, filha? Meu filho, tá possuído pelo capeta Que capeta que é? Lúcifer Deu bem improvisado ali, no sinônimo rapidinho Cadê o seu filho? Filho! Venha Ah, o Marcelinho ia com o personagem novo Deu certo ali, o Márcio Cândido tá aí, né? Ele tá tentando O que que é você hoje? Sou o Haddad Ah, o Haddad Não é você, o Haddad, o prefeito Haddad Esse demônio aqui é um demônio chamado o véi sem dedo Que é nascido lá em Garanhuz Esse demônio, ele possui realmente os políticos Entra no corpo É, o cara faz resposta pra caralho Olha pro dentro, olha pro dentro Sim Olha, atenção É o demônio que tá aí dentro? Não Agora é uma mistura dos dois quadros É Fábio Puentes com o Satanás! Olha, sai desse Sai do corpo Satanás! Sai do corpo Sai do corpo Satanás! Sai do corpo Satanás! Satanás! Sai do corpo Grita! Que porta você quer? Cuida três Tá três É a primeira vez que você de casa vê o Haddad sendo controlado É a primeira vez Na balada pegaria? Sabe Quem sabe pegaria? Sai pegaria pra caralho Um sprayzinho de pimenta Olha como é que o demônio não liga Vai falar que agora vai ser f*** Olha só, Haddad Não, não Na mão Fica aqui quieto É você contra você É Ah, demônio Satanás! Aqui do dedinho do pé Não Não, não Não Vai, vai, vai Vou aumentar as passagens de novo Vou Não, não vai Não vai aumentar Eu vou Eu vou aumentar 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 Vou aumentar Satanás! Agora o bicho vai pegar Já chamou os bombeiros fortes pra caralho Pra se der uma bosta Esse do bombeiro Nós do bombeiro Deu ruim? Tem uma outra, cadê a outra? Aqui, tá aqui, tá aqui Caralho, isso aqui se der merda o cara não vai gravar amanhã Ai, c***o, fica, 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 demônio Agora eu acho que saiu, hein? Vai aumentar? Não Vou deixar baixinho a passagem? Tá vendo só? Não precisa fazer manifestação em uma Traz um rapaz aqui que abaixa na hora Que que dá pra resolver nesse país? É, não sei Não sei Tem que abaixar o preço, um pouco do preço da ração do gato Porque a minha mulher tá comprando ração de gato Tem que compro aquela ração grande pra c***o Dez, vinte quilos? Sei como é que é É, a ração ficou pouco mole E chegamos ao fim de mais um programa da turma do Marcelo Sem Dente Aí eu te pergunto Você sabia que amanhã é o dia internacional do corno? Você não sabia, né? Claro O corno é sempre o último a saber Forte abraço e até semana que vem